Dom Valmor Oliveira de Azevedo nasceu em Cocos, na Bahia, no dia 26 de abril de 1954. Foi ordenado sacerdote em 1977 e transferido para a Arquidiocese de Juiz de Fora. Dom Valmor foi nomeado Bispo Auxiliar de Salvador pelo Papa João Paulo II em 1998. Seis anos depois, em 2004, foi nomeado Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, também pelo Papa João Paulo II, com início do ministério em 26 de março de 2004. Na CNBB, o Arcebispo já presidiu a Comissão para a Doutrina da Fé. Também já foi presidente do Regional Leste II da CNBB, Minas Gerais e Espírito Santo. O Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte e novo presidente da CNBB é doutor em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, na Itália, e mestre em Ciência Bíblica pelo Pontifício Instituto Bíblico, também em Roma, além de integrante da Academia Mineira de Letras.